E aí pessoal, vai começar mais uma jogatina aqui Mais uma jogatina Mais uma jogatina Mais uma jogatina Mais uma jogatina Estou upando aqui o Iron Man Vou para o Black Widow E aí 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 O que é isso? Um monte de comida O que é isso? Quem faz a experiência com o Pai Não fica preso em si mesmo Rezar a oração que Jesus nos ensinou Faz a gente sair de nós E sempre ir ao encontro do outro Este é o tempo favorável da pareça Que nós estamos vivendo Para voltarmos para o Pai Perdoando o irmão Perdoar o pai Não, dê cara indireta Não fica triste Não adianta nada Para quem? Para ele ficar pegando o meu dinheiro? Escondido? Pertinho Hummm A urna do STV Por isso já saí do estúdio Estou aqui no bairro Presidente Médico Em Cariacica Daqui a pouquinho Para trazer histórias bacanas Tem artistas por aqui Vou tomar um café Ele na casa da dona Laura E sabe quem eu trouxe comigo? Claro A urna do STV aqui O pessoal poder depositar os pedidos E é só esperando Depois a gente corre atrás Para ajudar o pessoal E tem muita coisa com animais também Viu? Já tem tudo Naquele pouquinho Um meio dia No extra que merece Até lá A móveis consiste Está com muitas novidades Que tal dar uma passageira à loja E se surpreender com as ofertas Que reservamos para você Afinal, beleza E sofisticação Não podem faltar Na hora de você decorar Colchão casal É igual 10 de R$ 10,09 Sofá retrato Refinado Dovo De R$ 2.290 Por R$ 1.690 Pesa com 6 cadeiras A lice 10 de R$